Oi, oi, é o seguinte, ó, tô aqui hoje pra falar sobre a segunda temporada de Arcanjo Renegado que já está disponível no Globoplay, na realidade, os quatro primeiros episódios dos dez que vão ter e depois, a cada semana, eles vão liberando dois episódios pra gente assistir. Eu já assisti os quatro e vou falar aqui agora um pouquinho do que eu achei. Antes, aquele esqueminha básico, você já curte o vídeo e já compartilha com todo mundo pra todo mundo ficar aí por dentro das aventuras, né, do Mikael e sua turma aí nessa nova temporada da série do Globoplay. Convido agora para a cerimônia de posse a nova governadora Manuela Pérez. Imagine o lugar onde a política é movida a fake news. Livro de dados que ensina do suruba. Onde a guerra às drogas é vencida pelas drogas. Onde o chefe de governo manda menos que o chefe do tráfico. E o da menina se... Fecha, fecha! Bom, nessa segunda temporada, o Mikael, que é o personagem do Marcelo Mello Jr., ele começa lá na África, né, depois dele ter fugido, né, por causa daquelas acusações da primeira temporada que ele foi acusado de ter matado o governador e aí ele foge pra África e ele tá numa missão na Nigéria, o episódio inteiro se passa por lá e aí só no final do episódio ele vê o amigo dele, jornalista, que sofreu um atentado no Brasil e aí ele resolve voltar pra poder se vingar e fazer aquele ajuste de contas, né, que ele tem pra fazer. E aí nessa volta pra cá, aí ele começa toda a ação, né, tentando ali proteger esse amigo, saber quem fez esse atentado com o amigo, juntou as peças também e meio que desconfia que as mesmas pessoas que estão ali tentando calar esse jornalista, que agora é ali um ativista independente, vamos dizer assim, da informação, ele junta e também fala, pô, é a mesma galera que tentou me incriminar e matou o governador botando a culpa em mim. Você precisa me dar o que acontece dentro daquele gabinete. Eu quero nem um banho de sangue, não. Bom, a série tem muita ação, inclusive o primeiro episódio ali é digno daqueles filmes meio que de guerra até, né, porque é um cenário mais, vamos dizer assim, humilde que eles estão lá na Nigéria, na África, então tem toda ali uma ação envolvendo aquilo, o episódio inteiro. E o quarto episódio também tem a cena também digna de Velozes e Furiosos, onde o personagem do Marcelo Melo Jr. faz ali uma ação dirigindo de costas, inclusive pela Presidente Vargas, uma das principais vias da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade. E aí também tem muita violência, né, como já é de se costume ver nessas séries do tipo, né. Porém, eu confesso que assim, o primeiro episódio, ele não é dos mais atrativos para ser um primeiro episódio de temporada. A temporada começa a ficar interessante mesmo a partir do segundo, que você tenta ali também fazer o quebra-cabeça, né, que os personagens estão fazendo, de descobrir quem tá mandando matar, de descobrir quem tá mandando fazer as falcatruas da política, enfim, você ali fica intrigado, né, interessado nessa trama, e isso te prende bastante. A série também tem algumas adições no elenco, como a Ludmilla, que não aparece nesses quatro primeiros episódios, mas ela faz uma policial que é ali companheira da personagem da Sarah, que é a Erika Janusa, que é a irmã do Mikael, o personagem do Marcelo Melo Jr., que agora é ela ali tentando vingar a morte do marido, também entra pra polícia, e aí a Ludmilla aparece mais pra frente na série como uma companheira ali de trabalho. Tem também o Bruno Mazeu, que diferente das comédias que a gente vê ele fazendo, ele faz um papel mais sério, vamos dizer assim, né, que ele é um assessor político, tem a Aline Borges, que tá aí em Pantanal e também tá fazendo na série a secretária da governadora, a Cris Viana, que faz a presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e tem também o Rodrigo França, um dos membros ali da Assembleia. É muito interessante a gente ver também personagens negros em papéis de destaque, né, mas de destaque que eu digo é de poder mesmo na série. Nessas séries desse gênero, a gente é acostumado a ver pretos como traficantes ou como policiais, e ali não, ali você vê várias camadas da sociedade brasileira, como, graças a Deus, hoje, aos poucos, estamos caminhando pra isso. E aí, te lembro de algum lugar? I have to go back. Go back voar o samba. Brasil. E outra coisa interessante nessa série também, que é criada, inclusive, pelo José Júnior, é o destaque pros papéis femininos. A gente tem a Rita Guedes ali, que, cara, ela tá excelente no papel da governadora do Rio de Janeiro. Assim, excelente mesmo. A mulher tá braba, né? E a Cris Viana, né, no papel, como eu falei, ali, de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto com a Erika Janusa, que, agora policial, ela também, ali, tem os seus momentos de se impor. Então, é muito interessante você ver esse poder feminino também na tela. Nunca mais se usa criança pra mandar bilhete pra mim, tá dado o recado. Vamos continuar aí acompanhando a série, que ainda tem aí mais alguns episódios pra sair. Você coloca aqui nos comentários, se você já assistiu, o que que você tá achando aí dessa nova temporada. Parece que vai ter aí uma terceira, que eu li aí que os roteiristas já falaram que já tá inscrito, inclusive, né? Só esperando ali o start pra poder começar a gravar. E o tema, parece também que vai ser sobre as questões ambientais que têm sido muito debatidas aí nesses últimos anos. Vamos aguardar. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação também, tem vídeo direto por aqui. E a gente se vê numa próxima, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.